Foto dali, pode digitar CUPOM KING no chat. CUPOM KING é o novo cupom do salão no csgo.net que te garante 40% de bodos. 40, 40% de bodos. Oi, vamos depositar 50 dólares aqui na conta dela e inscrito. É o Raul ou é o Jean? É o Raul ou é o Jean? É o Jean. É o Jean Copa. Atenção. Preste bem atenção. CUPOM KING te dá 40% de bônus e ainda te faz participar do sorteio mensal. Que vale simplesmente 10 facas, baionetas, sendo 5 M9 e 5 baionetas padrão. CUPOM KING! E o Jean Copa não tem extinto. Próximo vencedor. É o... Novi? Ninguém tira dele essa. Vou depositar aqui na conta do novinho 50 doletos usando o cupom KING que te dá 40% de bônus. Ainda faz você participar do sorteio mensal. Novinho! Qual faca você se amarra? Carambite, meu amigo. Você vai querer que eu... Que eu dali na carambite? Tipo, all in da 17. Na mais barata. É, irmão. Manda o que tu sentir. Porra! Eu? Eu tô aqui apenas gravando e fazendo aqui o meu merchandise. Você escolhe o que você quer. M9 é difícil? 23. 23 a mais baratinha. É tipo, uma em quatro pessoas ganha. Dale. Vamos lá, chat. Por favor, deuses do cestigol.net, empurra esse green no novinho. Foi! Chama, papito! 50 dólares virou o 212. Chama! Nossa, por que você não falou, cara, é o bitch? Por que você não falou M9 fade? Tá bom, mano. Você ganharia com 2%. 2.2%. Com 2.2%. Mas só agradece, né? Só agradece ver aqui o novinho. Depositei na conta dele, usando o cupom KING, é claro. 40% de bônus ele ganhou. Ele ainda vai poder participar do sorteio mensal das 10 facas. Pra 10 vencedores diferentes. São 5 baionetas e 5 M9 baionetas. E, além disso, ele ganhou aqui a faquinha. Depositamos 50 dólares. Que dá mais ou menos 250 reais. Agora, vamos aceitar essa faca no inventário dele. E ver quanto que ela vale na Steam. Ó, e o inventário dele, ó. Ele não tinha faca, ok? Ele não tinha faca. Agora ele tem uma faquinha. Chegou lá, facozinho. Guys, 50 dólares virou 1.500 reais. 50 dólares virou 1.500 reais. É o cupom KING, né, Papito? 40% de bônus no depósito. Ai, vamos ver lá dentro do jogo? Quem quer ganhar o próximo sorteio? Você do YouTube que tá assistindo isso aqui. Se você quiser ganhar esses sorteios, vem pra Twitch. Twitch.tv barra saul, hein? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê agora? Vê se eu não tô online. Se eu não tiver, segue. Segue. Ativa o sininho. E quando eu tiver, você vai ficar sabendo. Nossa. Float 0.28. Chama. Chama. Eita, culão. Olha que faquinha maravilhosa. Parabéns, viu, novinho? Cupom KING é o novo cupom do saulão no CSGO.net. Cupom KING é o novo cupom do saulão no CSGO.net.